E na terça-feira a Kia surpreendeu os nossos finalistas com um desafio Eles tiveram que criar uma música sobre o Kia Soul, o carro design Vamos ver como é que ficou? Kia Soul Kia Soul Não é um hatch, nem uma minivan Não é um SUV Chegou o Kia Soul Um carro com poder de surpreender Um carro com design, um tanto inovador Que inaugura uma nova categoria Que achou? Soul é da Kia É o carro design Soul é da Kia Você veste o show e sai Soul é da Kia É o carro design